A história do Brasil se confunde com a história do samba. Imortalizado na voz de Clara Nunes, essa linda homenagem a uma das maiores escolas de samba do Brasil. E hoje, no Por Dentro do Festival, a velha guarda da Portela. Alô, povão, agora é sério. Eu tenho aqui do meu lado, diretamente da velha guarda da Portela, o primeiro passista, pandeirista, show, malabarista das escolas de samba do Rio de Janeiro. Davi do Pandeiro. Davi, muitíssimo obrigado pela participação aqui no programa. São 65 anos de samba, 26 anos de velha guarda. Nesse tempo todo, conta uma história que aconteceu no samba contigo. Quando eu vim para a velha guarda, eu tinha deixado o TB Samba, Turma Boa do Samba, o primeiro conjunto vocal de escola de samba. Então, o Casquinha, que é meu primo, foi lá na Portela, na minha casa, e pediu-me para que eu viesse para a Portela substituir o chatinho e o Alberto Lonato, que tinha falecido. E estou aqui, até hoje, na Portela. Conta pra gente a história da viagem para o Uruguai. No Uruguai, eu viajei com a Jupira e a orquestra Scopacabana e Tião Copebre, seu espacista. E lá, dançando, representando o Brasil, fazendo malabarismo, Jamelão, os falecidos Jamelão estavam presentes também. E eu fui consagrado como Demo Della Pandeireta, que é o pandeirista infernal. O pandeirista infernal, isso aí. Ó, eu comprei isso aqui, não é um pandeiro, não é um tambor. Eu não sei, dá pra fazer samba com isso? Eu não sou mestre, mas esse tipo de tambor, maiorzinho um bocadinho, chama-se surdo de repique, que os rapazes batem. É isso aí, quem sabe, sabe, quem não sabe, vira apresentador. Muito obrigado, Davido Pandeiro, no Por Dentro do Festival. Até o próximo, galera. Espírito Santo, no Tempo do Samba